Bora tomar uma, bora Só se voa agora, cuida Tô descendo pra lá É assim, eu vou te esperar no mar Bebe hoje Bora tomar uma, bora Só se voa agora, cuida Tô descendo pra lá, é sexta-feira Eu vou te esperar no mar Se o guarda te mutou e a mulher te deixou Bora tomar uma Se o time não ganhou Se perdeu ou empatou Bora tomar uma Se a fatura atrasou O cartão te bloqueou Bora tomar uma Se a chuva já chegou Tá com frio ou com calor Bora tomar uma Bora tomar uma, bora Chico do forró Só se voa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no mar Bebe hoje Bora tomar uma, bora Só se voa agora, cuida Ave Maria Tô descendo pra lá É bom demais Eu vou te esperar no mar Andam dizendo por aí Que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, eu já tinha morrido Porque bebo todo Andam dizendo por aí Que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se mata, eu já tinha morrido Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Foi dado o recado, ainda com direito a dançarina aí